Estamos aqui na obra do Centro de Formação de Professores e o Centro de Atendimento a Pessoas com Deficiência. Acompanhados dos amigos, companheiros, vereadores aqui presentes, Agamemnon Júnior, o amigo Torrado, Jefferson de Zenilto, vereador Joaquim Dedé, vereador Julião e os nossos secretários e subsecretários do município que tem de forma corajosa abraçada essa causa. Então essas obras, na verdade, são importantíssimas para o município de Monterebe. Monterebe, quando nós assumimos a gestão, éramos o penúltimo IDEB da Paraíba, só à frente de um único município. Hoje, nossa realidade é totalmente diferente, bem avançada. Hoje estamos entre os 30 melhores IDEBs da Paraíba, sendo o segundo melhor IDEB da non-regional de ensino de Cajazeiras. Então essa obra é muito importante para esse processo educativo, para o projeto Programa Cidade Educadora do Município de Monterebe, uma obra que vai custar 4 milhões e 300, quase 4 milhões e 400 mil reais, aproximadamente, com recursos próprios do nosso município. Então a obra importante está em ritmo acelerado, a empresa pega de segunda ao sábado, tivemos esse feriado, trabalhado no feriado, estão folgando hoje, mas já iniciam na segunda-feira, pegando essa obra em ritmo acelerado, porque nós queremos entregar essa obra para o próximo ano, com certeza, podem ter certeza disso, é com recursos próprios, recursos está na conta, então somente a empresa finalizando, recebendo as medições, fazendo e recebendo. Então para a gente é uma alegria muito grande poder contribuir com esse avanço. E nós entendemos que só a educação pode transformar a vida, ela pode trazer o progresso. É exatamente investimentos nessa magnitude que eleva a educação do município. Nós temos aqui esse centro de informação de professores, que tem um auditório para 350 pessoas, talvez seja um dos maiores de Campina Grande para cá. Então na verdade é um centro de convivência para a gente. Então é algo importante, porque não há na região uma obra desse tipo, não só porque não há na região, mas pela importância da obra, onde nós iremos buscar também parcerias com os institutos federais, já conseguimos um curso a nível superior, exatamente na área do turismo, para ser implantado no município de Manchalé, em parceria com o IFPB da Paraíba. E esse centro de informação de professores, ele vai exatamente atender a essa demanda, assim como o centro de atendimento a pessoas com deficiência, onde lá nós temos e teremos elevador, estação elevatória, piscinas, exatamente para trabalhar as nossas crianças, as nossas pessoas com deficiência do nosso município. Legenda Adriana Zanotto